Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, eu vim trazer pra vocês verem a minha comprinha de fio de malha. Olha essa cor, gente. Que linda essa cor. O número dela é... Ela é malha liso, né? Cor 999 sortidos. Tá bom? Muito bonita essa cor. Aí peguei... Deixa eu ver aqui, tem mais uma lisa. Olha. Que linda essa cor, gente. Essa daqui também é a 999. Sortido. Etiquetinha aqui, ó. Deu pra ver aí, gente? Aí comprei essa, ó. Essa daqui também é o mesmo... É o mesmo... Número. 999. Tá? É... É com malha estampadas. 999. Sortido. Também. Nossa, isso aqui tá muito delicado, gente. Olha isso. Mas, gente, que saudade de fazer vídeo, gente. Aí, amores. É... Essa daqui... Essas daqui, né? Eu comprei... Eu paguei... 7 e... 7,90. 7,90. Deixa eu ver aqui. 7,90, gente. 7,90. Olha essa estampada, amores. Que linda. Gente, bati o olho nessa daqui. Ai, eu segurei na hora. Linda demais. Quero fazer suplá, meninas e meninos. Vamos ver se o número é igual. É igual. Eu acho que é lote, né, gente? Aquele lote fechadão. Aí, vem o mesmo número. Eu acredito que seja isso. Tá bom? Aí, vem essa daqui. Aí, vem mais essa. Essa daqui, gente. Eu me apaixonei de verdade. Olha isso aqui. Linda demais. Essas duas aqui. Eu amei demais da conta. Ah, amei todas, né? Agora, essas duas aqui. Não tem pra ninguém. É o mesmo número, gente. Eu tô achando que é por lote mesmo. Ela não é tão larga, ó. Tá vendo? Vai dar pra trabalhar bem. Com agulha número 8. Aí, comprei esse daqui. Esse daqui é... 9,20. 9,20 essa daqui. Na Círculo Tube. Ontem, gente, na hora que eu fui comprar essas malhas, eu peguei um desse aqui. Só que o fio da malha era bem largo. Dava pra fazer dois desse. Como eu já mostrei pra vocês, um cinza que eu tinha aí, eu tive que abrir. E era um grande assim. Eu abri todinho pra poder fazer... Deu pra fazer... Três fios. Foram três fios que eu fiz. De tão largo que era. Então, a diferença, você trabalhando com uma dessa aqui e uma dessa aqui muito larga, dá a diferença, entendeu? Assim, gritante a diferença. Então, eu abri e fiz três fios desse daqui. E aí, eu tinha... Pego um daquele, né? Bem largo. Aí, eu voltei lá e procurei esse daqui, ó. Que ele é igual a esse daqui. É bem compatível. E eu quero, ó, gente, juntar esses dois aqui, ó. Tá vendo? E fazer um trabalhinho bem fofo. Certo, gente? O que eu comprei ontem foi só isso mesmo. E esses daqui... Todos esses daqui... Mesmo os estampados e os lisas, é o mesmo valor. Eu paguei R$7,90. E esse daqui, R$9,20. Aí, tive o meu desconto, né? De 10%. E aí, tudo deu R$48,70. E eu paguei R$43,83. Certo, amores? Aí, eu vim correndo mostrar pra vocês. Eu sei que vocês gostam de ver. Eu não vejo a hora, gente, de sentar pra fazer as minhas coisinhas que eu quero fazer. Eu quero fazer o suplar. Sabe? E... E é isso. Eu vou ver mais alguma coisa que eu queria fazer. Gente, é o seguinte. Eu... Eu vou começar a vender pano de prato alvejado. Tá? Eu já tô me organizando. Mas eu já quero dar aqui um aviso prévio pra vocês. Tá? E... Assim que tiver tudo ok, Eu volto aqui e falo pra vocês, tá bom? Quero vender pano alvejado. Eu vou começar com esse aqui, da Santa Margarida. É um pano bem grande, gente. Que deixa qualquer uma de nós que trabalha com pano de prato bem satisfeita. Porque ele é um pano bem grande. Ele mede cinquenta por setenta e cinco. É um pano grande, entendeu? E... Eu vou trabalhar... Vou começar trabalhando com esse daqui. E vou vender também aqueles panos que você já compra estampado. Por quê, amores? Tem gente que não pinta. E às vezes nem pretende pintar. Mas gosta daqueles paninhos pra fazer a barrinha, né? De crochê ou de lese. Seja lá do que for. Pra vender. E vende, gente. Vende igual água aqueles paninhos de prato estampado. Eu nunca trabalhei com aqueles panos. E... Mas eu quero vender dele também. Aquele também que é branco assim. Já vem pronto. Igual a esse aqui, ó. Com a barrinha. Ele já vem assim. Só que ele vem... É... Com um risco já de fábrica. Vou vender dele também. Vou testando aí, gente. De... De... Um pouco de cada, né? E aquelas toalhas também feupuda. Que a gente usa na cozinha. Que é ótima pra secar. Aquilo é maravilhoso. Eu vou vender dela também. Tá bom? Vou começar com um pouco de cada. Eu vou... Eu pretendo começar no Mercado Livre. E aí, quando eu tiver com o... A lojinha montada. Eu vou trazer o link aqui pra vocês. E ir lá dar uma olhada. Se interessar pra vocês. Aí vocês compram, tá bom? Vou ver a questão do frete. Como que vai ficar. E aí, quando tiver tudo pronto, gente. Aí eu volto aqui e falo pra vocês. Tá bom? E é isso, amores. Eu queria mesmo mostrar meus fios de malha pra vocês. Tá bom? E falar que não sumi. E que agora a... A correria do dia das crianças passou, né? E aí, agora eu vou ter mais tempo pra gravar vídeo. E... Já tô com um passo a passo de crochê pro meu outro canal. Pro meu sonho de crochetar. E... E é isso, amores. Vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? O link do meu novo canal. Sonho de crochetar. E eu tô com... Ontem eu fui no ônibus fazendo um bico de pano de prato. Ficou muito fofinho. E eu quero muito mostrar pra vocês. Tá bom? Só que eu não vou trazer nesse canal aqui. Eu vou deixar lá no outro canal. Que o link tá aqui embaixo. Tá bom, amores? Deixa eu ver mais, gente. O que eu queria falar pra vocês. Sim, que agora eu vou voltar a postar mais vídeos. Tá bom? E é isso, amores. Eu vou... Vou cuidar aqui que eu tenho que trabalhar. Tá bom? Então, gente. Referente aos panos de prato. Depois eu volto aqui e aviso pra vocês. Eu estou me programando. Me organizando. Me cadastrando lá no Mercado Livre. Tá bom? Pra começar. Tá bom, amores? Beijo grande no coração. Fiquem todos com Deus. E tenha aí uma semana abençoada, tá, meus amores? E até o próximo vídeo.